Muito bom dia mais uma vez, Paula Soares. Bom dia, Ellen, bom dia, Ivan, bom dia pra todos. Paula, o governador, a gente ouviu agora há pouco o governador falando aqui sobre os incêndios, né, o incêndio lá em São João da Boa Vista, falou que não chove há muito tempo, não chove há muitos dias aqui, na verdade não chove há muito tempo em vários lugares, né, e a gente quase teve recorde de calor ontem, hoje vai ser mais um dia quente, quero saber se no seu radar aí lá pra frente, não sei se vai ser um exercício de futurologia, se vai ser ciência, mas se tem chuva pra chegar em algum momento aqui na cidade, Paula. Olha, pouquíssima coisa, viu, Ivan, a gente tem uma frente fria que vai passar no comecinho da próxima semana, entre segunda e terça-feira, ela vai trazer alguns chuviscos só aqui pra região metropolitana, traz um pouquinho de chuva também pro litoral paulista, mas no interior não chega a chover, então é uma frente fria bem fraca e outra frente fria deve chegar lá depois do dia 20, aí é possível que essa consiga trazer chuva também pra algumas regiões do interior, mas também não tem nada de tão intenso por enquanto, então a gente segue nesse predomínio de tempo seco, né, não só aqui em São Paulo, mas grande parte do Brasil, os incêndios também continuam na região centro-oeste, o norte do Brasil tem várias áreas também sem chuva, né, nesses últimos dias, e tudo isso persiste agora nesse fim de semana também, então hoje a maior parte do Brasil continua com tempo firme, com muito sol e calorão, assim, no interior do Brasil, região centro-oeste, interior do nordeste, algumas cidades do norte vão ter temperaturas aí que até se aproximam dos 40 graus no período da tarde, aqui no interior de São Paulo também, hoje algumas cidades já ficam entre 37, 38 e no fim de semana áreas do norte de São Paulo, noroeste, até região de Presidente Prudente, que fica no oeste do estado, pode ter temperaturas perto de 40 graus, e nesse fim de semana a gente deve ter recorde aí por várias cidades, não só aqui na capital paulista, aqui na capital a gente vê o sábado como o dia mais quente, então a máxima prevista vai ser de 35 graus e devemos bater recorde, mas não só a capital, como outras cidades também devem ter a tarde mais quente do ano. Hoje entrou um pouquinho de umidade aqui em São Paulo, então o litoral está passando o dia com um pouco mais de nuvens, não vai chegar a chover, mas tem mais nebulosidade, o calor diminui um pouquinho em relação a ontem, aqui na capital ainda chegamos aos 33 graus, agora a partir de amanhã o sol volta forte, então todo o estado de São Paulo, as praias, o interior e a grande São Paulo vão seguir um fim de semana aí com temperaturas acima dos 30 graus, muito calor, muito sol e nada de chuva por enquanto. Ivan? Ô Paula, mais cedo nós conversávamos que essa falta de chuva aí levava a índices muito preocupantes dessa baixa umidade no estado, estou vendo a sua plaquinha, quem está nos acompanhando com imagens aqui, está vendo que atrás dela a plaquinha diz calor e ar seco, esse seco é o quão seco para a gente se preocupar aí nesse final de semana? Olha, muito, muito seco, ontem por exemplo a gente já teve a segunda tarde mais seca do ano aqui na capital paulista, então tivemos índices em torno de 15% aqui na região metropolitana de forma geral e só para a gente ter uma comparação, a Organização Mundial da Saúde recomenda valores mínimos de 60%, né, para a nossa saúde, para a gente ter o corpo mais hidratado e tudo mais, né, então a umidade precisa sempre ficar em torno de 60% ou acima disso, então 15% está muito abaixo e lá no interior a gente tem cidades que estão registrando índices de emergência, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, até a região de Presidente Prudente, nessas áreas aí o fim de semana ainda vai ser marcado por umidade muito baixa, que pode ficar abaixo dos 12%, e assim como eu já comentei no comecinho, né, não é só aqui em São Paulo, grande parte do Brasil, então Cuiabá lá no estado de Mato Grosso, grande parte do estado de Mato Grosso na verdade, não só a capital, Mato Grosso do Sul, região de Brasília, Goiânia, todo o interior do Nordeste, está todo mundo com essa situação de tempo muito seco, e a umidade fica abaixo dos 20% aí em grande parte do interior do Brasil. É... não vai você, vai. Não, Paulo, eu ia dizer o seguinte, que leva uma aguinha para o pessoal que está fazendo obra aí, então, já que está muito seco, dá uma força aí para eles. Ou então reza para chover, né, que chove a obra tem que dar uma parada, né. Sabia que alguém ia comentar, gente, eles querem participar também, por que não, né. Um alô para a galera. Paula Soares, valeu, ela volta ao longo do dia. E aí a Paula começar a falar que começa o batidão por lá. É assim, home office é assim, eu estava de home office, tinha obra em todo lado no negócio. Sempre. Valeu, Paula. A Paula volta aí ao longo do dia, né, trazendo os boletins do tempo, e a gente vai se hidratando aqui enquanto isso, porque vai fazer calor, vai ficar seco o tempo, e é isso. Paula, um beijo para você. Valeu, gente. Beijo e bom fim de semana. Até a próxima. Até a próxima.